Digamos assim, que o grupo de Éden não queira você como candidato e aí surge um grupo oposicionista atrás de você ser candidato. Isso é pra mim, na minha opinião, uma causa superada. Éden jamais deixaria de me apoiar numa eventualidade de candidatura minha. Isso eu tenho absoluta convicção. E segundo, eu não sou o problema. Eu posso ser a solução. Se é pra unir o grupo e o meu nome é o melhor, é que eu serei candidato. Brigar jamais. Você seria se um outro grupo oposicionista, o prefeito Éden, lhe convidasse? Eu tenho vários amigos na oposição. Vários amigos que vêm na minha casa, nós conversamos amigavelmente. Outros que declaram que se eu for candidato, votarão em mim. Isso é normal na política, né? Eu entendo sempre que a divergência deve existir. A inimizade, não. O adversário não é, obrigatoriamente, um inimigo. É uma pessoa que discorda. Deixando isso bem claro, caso aparecesse um grupo, digamos assim, tudo deu errado. Mudou tudo, o cenário. Éden resolveu agora colocar uma pessoa do nome dele lá que não fosse doutor Neto. De repente chega outro grupo, de Sumer, talvez um grupo desconhecido ou já conhecido, e lhe convidasse para ser candidato do lado dele contra a indicação de Éden Duarte. Você aceitaria isso ou não? Eu não posso falar sobre hipóteses. E hipóteses que eu considero que não acontecerão. Eu falo com muita convicção. Éden é um cara no qual eu confio plenamente. Discordo de alguns procedimentos dele como gestor. Como ele certamente, quando era meu vice, discordava de algumas condutas minhas. Isso é normal numa democracia, né? Agora eu acho que ele faz uma boa administração. Que fez Sumer crescer muito. Que fez Sumer crescer muito, né? Que fez Sumer crescer muito, né?